A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu devine aqui agora. Veja o YouTube com o Stávv-i Stáv-i Stáv-i. E se most? Eu sou muito impressionante, Nobskull. Você realmente entrou para nós. E sim, eu também sou um Teplar. Isso aconteceu por anos. Então, por que não se lembra, que aqui tem um tablet? E aí, gente, a göbe-es. Tchau, só! Duncan Walpole rose to the ranks to... Walpole ...the system, rather than the murders and scheming favored by the Brotherhood. Sadly, Duncan was killed by a pirate before the Templars could help him achieve his potential. Although Duncan's story does not have a happy ending, it clearly demonstrates that the Templars' highest goals of peace and order will not exclude personal success and achievement. Is that hot? Man, watch the 4. ... ... ... ... ... ... ... Vamos lá. Ai ne vasszatok már fel. Nem vannak. Ecz já tűnik. Vamos lá. 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 Várjátok már, nagyon szemétek vagytok. Várjátok már. 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 A cama é que vamos lá A cama é que uma vez e eu vi eu vi eu vi e eu vi eu vi eu vi E aí E aí Haz a hielde GOMB! Vamos lá. Ah, ez nehéz volt. Hissz-e már, ugye nehéz darott. Sean Hastings was a university professor, whose hobby was leaking up terrible secrets. He was hours away from being killed when he was saved by Rebecca Crane, an assassin hacker. Since then the pair have been inseparable, providing technical support for assassin field agents. Hastings and Crane infiltrated Absterville Entertainment Montreal in late 2013. And were responsible for the theft of classified information. It is unclear if they planted the virus currently affecting the Helix servers. Or if they merely left the door open. For other battles to work. Rebecca Crane's skills are not to be underestimated. She created the Animus 2.0. An assassin version of Warren Vidic's original machine. It appears that she was also largely responsible for establishing a new, more secure assassin network. It would seem Crane and Hastings have been promoted within the Brotherhood. There are rumors that they are now leading some kind of hacker collective known as the Animus. And attempting to lure them to the assassin side. Using the To To As If To To É bom... Tem ainda um último parque de data de Shea para explorar. É um pouco de viagem, mas acho que você deve ver. Usoi. Se você quiser, vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 É isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é! Obrigado. 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 Vamos lá. Os detalhes de Harlan D. Cunningham eram difíceis de se adquirir. Porque muitas histórias de sua identidade antes de se tornou um assassin foram alteradas ou erasadas por Gavin Banks. É só graças a Agente da Costa's incrível habilidade que estamos capazes de desenhar este profil. Cunningham foi retirado como homossexual em high school, que, infelizmente, arruinou a promissora wrestling carreira. Ele deixou Texas tão rápido que ele pudesse, e fugiu a Europa. Cunningham foi recrutado pelo Brasileiro de Florence, sob a liderança do assassinato veterano Adriano Maestranzi. Sigma Team atacou o Florence hideout em 2012, mas Maestranzi detonou uma bomba. três assassinos foram mortos antes da explosão, mas Sigma Team foi annihilada no processo. Cunningham e eu, cumpriu-se, 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 cumpriu-se. Cumpriu-se, de um, roger. Cumpriu-se, Zsute enviou-se comu-se, a cumpriu-se, a cumpriu-se, a cumpriu-se, cumpriu-se. Cumpriu-se, ele já se deu a cumpriu-se. Cunningham e Zsute eminete. Cunningham e a terceira vez eminete. Não sei o que é de morrota Az utolsó Oz송 gömbö EOSTOM DE EMELE ÉESSOT E a Mug-O-Craw E a Mug-O-Craw Uma replica pode ser encontrada entre os crown jewels de Inglês. Mas, a verdadeira diamante é uma peça poderosa de Eden, e foi perdida por séculos. Jot Surah é um programador em Mysore Tech, uma empresa que trabalha com a Abstergo Entertainment para lançar uma variante do Animus Headset para asia, chamado de Brahmão Device. Ele está associando com Siobhan Dany, a irmã de Jadseep Dany, um conhecido assassino. Could the Brotherhood be using the Brahmão Device to locate the Koh-i-Noor? Until we have more evidence, I have decided to use a local Abstergo Strike Force rather than mobilize Sigma Team. Update, November 3rd, 2013. Jot Surah was abducted outside of Dream Land Studios in Mumbai. He was seen being forced into a van by Siobhan and Jadseep Dany. This confirms my suspicions. The assassins must be using Jot Surah's genetic memories to locate the Koh-i-Noor. I have authorized the local Abstergo soldiers to engage and eliminate the assassins with instructions that the Brahmão Device must be kept intact. I am en route to India. Update, November 4th, 2013. I arrived in India too late. Our strike team engaged the assassins in two separate conflicts. The body of Siobhan Dany was found at the first site, but her remains were too badly damaged in an explosion to collect any genetic information. I found the Brahmão Device at the second site, but after reviewing the genetic memories, I am relieved to find that Jot Surah's bloodline was a dead end. The real Koh-i-Noor diamond remains lost to both sides. Jadseep Dany escaped, which means we must monitor this new assassin activity in India closely. I am closing this file and proceeding to my next mission. No problem. There are a bunch of things. Everything is available. Let me talk about one tablet. Shit. Não, não dá pra mim. Não dá pra mim. Não dá pra mim. Láuary! É isso não é verdade. Ficou a cerca! Fá! Bolígou. Não, não vai. O que é isso? Os senhores, Louis XVI e Marie Antoinette em residência. Eles eram todos os senhores. Os senhores decadentes. Boa sorte, Nubsco. Ah, chefe! Você parece que você se prepara para se encontrar a royautia. Perhaps King Louis himself Will grant you an audience I doubt even these preachers Will get me into the King's chambers Besides, I'm only here to see A business acquaintance Yes, I heard a group of merchants Would be here today They might come see my scientific demonstration later They really should They might learn something Though I wouldn't count on their being present I take my leave Thank you again, Master Franklin Now to find Charles Charles Gashy Fox That's him Charles Dorian How about you? You can't see I don't know Where to go You can't turn on your phone You can't turn on your phone I can't get you You can't turn on your phone You can't turn on your phone O que não é o boate? O que é? Fue o futeu aí! E agora a cara bateu a Lá. E agora? Pega o trem! A espécie de chelera. Eu não vou falar, mas eu vou falar. E eu não vou falar. Ahi, nao, não assatou-má-fe! Elefé-e-vou-n! Então, uma outra coisa... Não, não, não falou isso! O que é que é que é que é que é isso? O comfortable é, sub integrity... Por que você pode? Vou pegar! O joel! Não... Não é nada... Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Não! Não! Eu sou Arno, Elis. Eu estou aqui com meu pai. Então eu estou. Eu não sei. Se euphorne com o reino é um cara, que podemos fazer agora? Ah, ai, eu não sei. Eu sou bem. Eu não sei o que você está ali. Eu estou tudo bom, mas não sei. Estou muito cheio, mas eu não estou... Você não precisa que eu não se faça! O que é isso? Não pode ser mais basta. Não, não. Elise, estou aqui com meu pai. Então eu. Então eu estou com a fiatal. O que nós podemos fazer agora? Eu não posso estar aqui em fiatal. Oh. Vagy? Tomem com muito, tudo mais vede. Vagy não. Os senhores, eu vou me proteger esse artefáto a minha vida. Arno? Onde você vai? Minha son, Arno? Talvez você conhece? Você vê um pequeno garoto? Eu procuro meu son. Você é o traitor. Você vê um pequeno garoto? Eu só vou fazer o velho negócio. O, Conor e seus inimigos. O americano revolucion fez o seu templar negócio. Então talvez nós vamos começar um revolucion. Nos próprios. Os pensão. Eu só vou fazer o velho. Eu sou o velho. O que é que nós vamos fazer? Justo, eu vou te ensiná-não. Eu vou te ensiná-não. Eu vou te ensiná-não e se lê a verdadeira birra em nosso trabalho. Eu vou te ensiná-não. Até a morte. Qualquer o custo. Este é meu novo creed. Eu sou Chey Patrick Cormac. Templar do colonial. Do American. Right. Eu sou um homem mais velho. E talvez mais mais mais. A guerra e uma revolução estão terminando. E outra está começando. A guerra e uma revolução 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 está começando. É meu prazer e privilégio te conviver aqui hoje. Vou te dar a mão, Numsco. Você provou a ser mais do que uma pesquisa de uma pesquisa, Monty. A data que você extraiu do Shea Cormac tem que nos ajudá-nos bem. Shea's story é uma mensagem. Uma que diz que quando atacado, o que um assassin quer realmente não é liberdade, mas ordem. E nós representamos o maior ordem. O que você aprende de sua experiência animais só se arraga a base. Nós existimos desde antes de uma história humana. e já se tornou mais de uma história humana. A indústria de Abstergo. E a futebol. Você já se tornou o caminho. E você já se abençou. E você já se abençou. Você já viu o mundo pelo que é realmente. Não há volta. Nós temos grandes planos para você. A verdadeira entendida que você nos ajudou, e por isso, nós somos orgulhosos. A testa de sua verdadeira começa agora. E começa com uma escolha. Conta-nos, e um bom futuro será todo o seu. Desculpe. Eu não vou fazer isso. Amém. 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 Ok. A cor do tomou igreis? No. Na... Mas provavelmente vai ser a melhor Kaku... Ah, eu não sei... Seguei... Não sei... Então, eu não sei... Eu vou fazer isso... 3 óra. Realmente, ela já começou. Não precisa, não precisa ter mais. Ok no letrei um primeiro do vídeo Akinhá esse da trabalha quase falhamento e eu os問題 bekannt então está pela primeira entrevista Marceloete 하는 goannys em 20 merger itero eu tenho e eu tenho tempo a tudo isso ainda mais升 mas 4 Auxaçam intercessão, mas agora... Auxaçam intercessão. É, eu tenho que ir à templar, o templo, mas... é, que é, é, é... é, 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 é... Então, é, 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 é... É, 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 é... Tchau.